Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens, conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Em 28 de dezembro de 2016, a brasileira Françoise de Souza Oliveira, esposa do embaixador da Grécia no Brasil, Kiriakos Amirides, de 59 anos, procurou a delegacia para prestar queixa sobre o desaparecimento dele. Ele, que morava em Brasília desde janeiro de 2016, quando foi nomeado embaixador, foi com a esposa e a filha do casal de 10 anos, em 21 de dezembro, para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde morava a família da mulher, passara as festas de final de ano e retornaria ao trabalho em 9 de janeiro. De acordo com Françoise, na noite de 26 de dezembro, Kiriakos foi visto pela última vez saindo do condomínio onde passavam as férias, no centro de Nova Iguaçu, dirigindo um veículo modelo Ford K alugado. Aos policiais, Françoise disse que o marido tinha o hábito de sair de casa, sem dizer para onde ia, mas que nunca havia ficado tanto tempo sem dar notícias. Em 30 de dezembro, um veículo carbonizado com a mesma placa e características do que foi alugado por Kiriakos foi encontrado em uma região deserta de Nova Iguaçu, embaixo de um dos viadutos do Arco Metropolitano. No interior do carro, havia um corpo carbonizado que, através de exames periciais, foi identificado sendo de Kiriakos. A divisão de homicídios da Baixada Fluminense ficou responsável por investigar o caso. Na casa no condomínio em Nova Iguaçu, onde o casal estava, policiais apreenderam um sofá com manchas de sangue. O fato de Françoise ter esperado 48 horas para comunicar o desaparecimento do marido já havia levantado as suspeitas da polícia. Os investigadores tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do condomínio e, a partir daí, conseguiram entender o que havia acontecido com Kiriakos. Às 19h53, de 26 de dezembro, data em que, segundo Françoise relatou à polícia, o marido saiu de casa e desapareceu, o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, de 29 anos, chegou a pé acompanhado do sobrinho, Eduardo Moreira Tedeschi de Melo, de 24 anos, no condomínio onde a família passava as férias, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Antes de entrar, Sérgio e Eduardo ficaram cerca de uma hora em frente à casa onde Kiriakos estava sozinho. Quase três horas depois, Sérgio saiu desacompanhado com o carro alugado por Kiriakos e retornou a pé. Às 2h30 da madrugada de 27 de dezembro, Sérgio estacionou novamente na porta da casa. Eduardo apareceu, os dois mexeram no banco traseiro, e o carro saiu do condomínio às 3h20, levando o corpo de Kiriakos enrolado num tapete. Os dois homens e Françoise tiveram a prisão temporária de 30 dias, decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. Kiriakos e Françoise se conheceram havia 15 anos, quando ele era cônsul-geral no Rio de Janeiro e tinha uma filha de 10 anos. Segundo a mãe de Françoise, Rosângela de Souza Oliveira, eles não brigavam e o genro era uma excelente pessoa. A família dela não entendia os motivos que a levaram a planejar a morte do marido. Sérgio e Françoise eram amantes havia seis meses. A motivação do assassinato, de acordo com a polícia, foi o interesse de Françoise em usar os bens de Kiriakos para curtir a vida com um amante. Eles se conheceram quando Sérgio passou a cuidar da casa de veraneio em Nova Iguaçu, na ausência do casal. Sérgio passou a ser o motorista de Françoise em suas visitas ao Rio de Janeiro. E tinha a Chaves, que abriu o portão do condomínio e da casa geminada onde a família passava as férias. Quando Kiriakos não estava em casa, Sérgio dormia com Françoise, inclusive quando a filha dela, reconhecida legalmente por Kiriakos como sendo sua, estava no imóvel. Na delegacia, Eduardo e Sérgio confessaram o crime. Eduardo disse que o assassinato foi planejado por Sérgio e Françoise, que lhe ofereceu pessoalmente R$ 80 mil, que seriam pagos 30 dias depois para que ele ajudasse na ação. Françoise negou a participação no assassinato e que tenha oferecido dinheiro a Eduardo. Entretanto, confrontada pelos policiais, ela caiu em contradição e contou que sabia da intenção do amante em matar seu marido. Françoise afirmou que no dia do crime, 26 de dezembro, foi com a filha a um shopping center, chegou em casa de madrugada e não viu nada. Ela então perguntou a Sérgio por que o sofá estava molhado e ele disse que tinha matado Kiriakos. Segundo o depoimento de Sérgio, na noite do crime, ele confrontou Kiriakos para que não agredisse mais a mulher. Houve uma luta corporal e Kiriakos teria lhe apontado uma arma. Sérgio, então, o teria asfixiado em legítima defesa. Entretanto, a polícia não conseguiu localizar a suposta arma e ninguém tinha conhecimento que Kiriakos possuía uma arma. De acordo com a perícia, Kiriakos teria sido atacado na sala e sofreu lesões que provocaram uma hemorragia. Ele perdeu muito sangue no sofá, havia sangue no chão e nas paredes de azulejo branco da casa. Segundo a polícia, a ida de Françoise ao shopping center com a filha, além de ter sido para que o marido ficasse sozinho em casa e Sérgio pudesse agir, também teria sido para criar seu álibi. Durante todo o tempo em que esteve na casa, Sérgio e Françoise se comunicaram por telefone. Por volta da 1h30 da madrugada, Françoise cansou de esperar pelo amante no shopping e voltou para casa. Coincidentemente, ela entrou pela porta da cozinha e não pela porta principal que dava acesso à sala, onde estava o corpo de Kiriakos. Segundo Françoise, nem ela e nem a filha repararam na presença de dois homens dentro da casa, arrastando um cadáver de quase 100 quilos. Nem sequer perceberam quando Sérgio se limpou e trocou de camisa. As duas dormiram tranquilamente. Sérgio não sabia o que fazer com o cadáver e, em busca por um local para desová-lo, foi até o município de Nova Friburgo, na região serrana, a cerca de 150 quilômetros de Nova Iguaçu. Com muito sono, Sérgio cedeu a direção a Eduardo, até que, cansado, ele decidiu ir embora. Como não encontrou em Nova Friburgo o local onde incendiaria o veículo e o corpo, Sérgio retornou sozinho para Nova Iguaçu. Ele chegou a almoçar com Françoise e tirou um cochilo na casa dela. Quando acordou, Françoise encontrou uma mancha enorme e escura no sofá e notou que o tapete da sala tinha desaparecido. Mas disse que não deu importância a isso, nem mesmo pelo fato de que ninguém sabia onde estava seu marido. A faxineira contou à polícia que Françoise procurava por um tiramanchas e justificou que tinha emprestado o tapete para uma festa grega. Por volta das 20 horas do dia 27 de dezembro, Sérgio resolveu que levaria o veículo Ford Ka com o cadáver de Kiriakos em seu interior a uma área em Nova Iguaçu, onde o incendiaria. Além de passar por pedágios que registraram o volume na parte traseira do carro, todos os frentistas de um posto de gasolina recordavam como ele exigiu, de forma grosseira, levar combustível em garrafas PET de um litro e meio. Para que o conduzisse até o local onde o carro seria incendiado, ele contratou um mototaxista, a quem ameaçou para que esperasse enquanto concluía a ação. A princípio, esse mototaxista foi tratado pela polícia como possível cúmplice, mas ao ser ouvido na delegacia, passou a ser considerado testemunha ocular. Um morador de rua que estava próximo ao local também viu a explosão do veículo. Quando Françoise decidiu ir à delegacia para comunicar o desaparecimento do marido, em 28 de dezembro, foi acompanhada por Sérgio e de uma advogada, por acaso irmã dele. O fato também chamou a atenção da polícia. Enquanto Françoise depunha, Sérgio voltou ao condomínio e discutiu com a síndica, exigindo que ela apagasse as imagens das câmeras de segurança. Mas foi impedido com a chegada dos policiais, que conseguiram recuperar as imagens. Em 10 de janeiro de 2017, o governo brasileiro realizou pela manhã, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, uma cerimônia de honras fúnebres, com corpo presente, em homenagem ao embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amirides, e ao governo grego. O ritual seguiu a liturgia cristã grego-ortodoxa e foi restrito a familiares e autoridades federais e estaduais. Como prevista em cerimônias fúnebres de chefes de missão estrangeira, foram prestadas honras militares ao diplomata. Em 12 de janeiro, aconteceu outra cerimônia religiosa, em homenagem ao embaixador, na Catedral de Brasília. Depois, o corpo seguiu para a Grécia. Kyriakos foi sepultado na cidade grega de Tessalonic, no norte do país, em 15 de janeiro. A despedida foi acompanhada pela mãe dele, uma idosa de 95 anos. Eduardo contou aos policiais que Sérgio pediu ajuda para dar um susto em um velho que batia na esposa. Ambos possuíam antecedentes criminais. Sérgio por ameaçar uma mulher com a qual queria ter um relacionamento, e Eduardo por agredir uma ex-namorada. Os investigadores rastrearam no aparelho celular de Sérgio o histórico de buscas que ele fez no Google nos dias anteriores ao crime. Desde 16 de dezembro, ele realizou pesquisas como drogas que matam, a estrada mais perigosa do rio, como explodir um carro e como comprar drogas que anulam a vontade. Além de ter digitado várias vezes o nome do embaixador Kyriakos Amirides. Três dias antes do crime, Sérgio pesquisou sobre crimes perfeitos. De acordo com familiares, Sérgio era considerado um miliciano perigoso. Em 8 de fevereiro, a polícia realizou a reconstituição do assassinato a fim de entender a participação de cada um dos três envolvidos na morte. Eduardo foi o primeiro a entrar na casa onde ocorreu o assassinato. Ele participou da reconstituição por pouco tempo e teria tentado interrompê-la. Por orientação dos advogados, Sérgio não participou. Françoise entrou na casa com o rosto coberto e ficou lá dentro por duas horas. Depois da reconstituição, ela passou mal e foi levada para o hospital de ambulância. Em 18 de abril, aconteceu a primeira audiência de instrução e julgamento do processo da morte de Kyriakos Amirides. A primeira a ser ouvida na audiência foi a mãe de Françoise, Rosângela de Souza Oliveira. Segundo seu depoimento, Kyriakos era uma ótima pessoa. Sempre sustentou Françoise e nunca havia sido violento com ela. Ele a conheceu quando Françoise era dançarina no clube Monte Líbano e pagava o aluguel dela em Ipanema. Quando Françoise teve a filha, Kyriakos se apaixonou pela menina e a registrou como se fosse filha dele. Rosângela acrescentou ainda que Françoise não sabia quem era o pai biológico da filha. Rosângela disse que Françoise sempre manteve relacionamentos extraconjugais, tendo inclusive se envolvido com um diplomata da Líbia e chegou a acusar falsamente Kyriakos de agressão durante uma viagem à Holanda. Ao retornar ao Brasil, ela teria admitido que forjou a acusação porque Kyriakos não teria permitido que ela embarcasse de volta. Ainda segundo Rosângela, os dois só passaram a viver juntos em Brasília quando Kyriakos se tornou embaixador no país. Ela disse também que a filha omitiu que passaria as festas de final de ano em Nova Iguaçu. Rosângela relatou que só soube que eles estavam na cidade no dia 29 de dezembro, quando uma repórter de TV esteve na casa dela e disse que Kyriakos estava desaparecido. Rosângela afirmou que não conhecia Sérgio, só o tinha visto uma vez e nunca soube que os dois mantinham um relacionamento. Quando ela perguntou a Françoise na delegacia quem era Sérgio, a filha disse para que ela deixasse isso para lá. Rosângela mencionou que Sérgio não se encaixava no perfil de homem branco e rico com os quais Françoise costumava se envolver. Ela gostava de ser chamada de embaixatriz e criticava quem se relacionava com homens morenos ou negros. Para ficar mais próxima da família, Françoise pediu a Kyriakos que comprasse uma casa em Nova Iguaçu, onde ela nasceu e cresceu. Entretanto, segundo os familiares, Françoise pouco frequentava o local e mal mantinha contato. Quando estavam no Rio de Janeiro, o casal costumava se hospedar em hotéis na zona sul da capital fluminense. Apesar das raras vezes em que ficou na casa em Nova Iguaçu, em 2015, Françoise acabou se envolvendo em uma discussão com os vizinhos porque resolveu organizar uma festa com som alto que varou a madrugada e irritou a vizinhança. Houve bate-boca com palavrões e a briga terminou em uma delegacia da Baixada. Françoise foi indiciada por injúria e o processo foi arquivado em 2016. Durante uma audiência, em 27 de abril, os três acusados de participarem da morte de Kyriakos negaram o envolvimento no crime, apesar de algumas contradições nos depoimentos prestados à polícia civil durante as investigações. Françoise afirmou que durante seu relacionamento com Kyriakos sofreu violência doméstica. De acordo com ela, o marido era alcoólatra e ficava agressivo em alguns momentos. Ela desmentiu seu primeiro depoimento feito na divisão de homicídios da Baixada Fluminense, onde afirmou que tinha ouvido que Sérgio iria matar Kyriakos. Segundo Françoise, ela teria sido coagida por policiais civis para declarar uma versão sobre a morte de Kyriakos. Ela disse que vivia confortavelmente com a filha e não ganharia nenhum benefício financeiro com a morte do marido. Assim como Françoise, Eduardo e Sérgio também negaram a autoria do crime. O juiz da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu acolheu o pedido do Ministério Público e determinou que os três acusados pela morte de Kyriakos a Mirídes fossem a júri popular por homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Kyriakos não deixou outros familiares, além de sua mãe idosa na Grécia. A polícia brasileira pediu a colaboração das autoridades gregas para localizar o espólio, a fim de saber qual era o patrimônio dele. A filha de Françoise ficou aos cuidados de uma amiga da mãe. Em 25 de agosto de 2021, na 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, teve início o júri popular dos três acusados pelo assassinato do embaixador grego Kyriakos a Mirídes, ocorrido em 26 de dezembro de 2016, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Após três dias de julgamento, a esposa de Kyriakos, Françoise de Souza Oliveira, acusada de ter planejado o assassinato, foi condenada a 31 anos de prisão. O amante dela, apontado como executor do crime, o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, recebeu a pena de 22 anos em regime fechado. O outro réu do caso, Eduardo Moreira Tedeschi de Melo, sobrinho de Sérgio, foi absolvido da acusação de homicídio e condenado por ocultação de cadáver a um ano de reclusão em regime aberto. Como já havia cumprido a pena, Eduardo foi solto. A juíza que presidiu a sessão foi bastante contundente ao traçar a conduta social de Françoise. Segundo a magistrada, a viúva tinha o perfil de uma pessoa manipuladora e dissimulada, levando em consideração o depoimento da mãe de Françoise, que deixou claro o egoísmo, frieza no atuar, covardia, demonstrando com bastante facilidade a pobreza de seu conteúdo moral e sentimental. E questionou a conduta de Françoise pela capacidade de ter planejado tirar a vida de Quiriacos, que lhe estendeu a mão, perfilhou a filha, fruto de uma traição com outro homem e lhe deu condições para uma vida que ela, por mérito próprio, jamais conseguiria. Françoise cumpre a pena no complexo penitenciário de Jericenó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sérgio foi levado para o batalhão prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais, sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.